E... voltamos com Total War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte, eu tive que... não é que eu tive que voltar o save, eu fiz uma cagada com o save que eu tinha dado quick save no jogo e eu acabei substituindo ele, eu dei uma jogada antes de gravar, aí eu prejudiquei o nosso save aqui, mano. Então eu tive que voltar e a gente vai fazer o combate aqui maneirinho aqui, numa boa, e vamos ver se a gente derrota os inimigos aqui. Vamos botar a balista desse lado aqui? Acho que balistas é muito melhor você colocar na lateral do exército, não? Tipo assim? Acho que aqui o range é muito melhor, o ângulo que eles têm é muito melhor. Vamos deixar o... o nosso general aqui junto. Ahn... a cavalaria... Acho que é bom... acho que é bom ir junto com a... com a generoa aqui, né? Vamos ir junto com ela aqui. Ahn... Tira o skirmish mode, acho que é isso. Tem mais o que fazer aqui não. Fica aqui... Fica aqui... Junta esses dois aqui... E faz aquele gap aqui pro inimigo passar. Vambora. Nossa, é muito inimigo, cara. Ai, quanto inimigo... Eu acho que as... as balistas vão dar conta da maioria dos inimigos ali e os arqueiros de fogo também. Eu troquei os arqueiros por dragões onyx, né? A maioria dos exércitos eu tô usando agora dragões onyx. Os dragões onyx, eles são bem fortes. E eles conseguem dar conta de inimigos bem mais fortes. Os balestreiros são bons contra armadura. Porém, o fogo é a única coisa que faz isso aí, ó. O fogo é a única coisa que faz esse estrago aí nos inimigos. Faz eles fugirem da gente e tudo. É a única coisa que realmente... Compensa... Usar na hora de disparar. Essa mulher é nível o quê? Nível 1? Vou aceitar. Beleza, ela é nível 1. Eu vou acabar com ela. Vamos usar a defesa aqui. Será que a gente vence essa mulher mesmo? Acho que a gente vence, né? Não é possível que a gente perca pro inimigo nível 1, tá ligado? Na real é bem possível, mas... A gente vai perder, não. Vamos disparar aqui nessa... Ah, já estão disparando aqui as balistas. Eu acho que eu vou charjar... Pelo lado aqui. Meu Deus, eu saquei fogo em tudo. Eu taquei fogo em tudo, cara. Aguenta o fogo aqui, mano. Moral, fadiga. Aguenta. Acho que eu vou tirar a flecha de fogo. Vou usar projétil comum agora, pra matar os inimigos. Vamos charjar os lanceiros aqui. Vamos usar a flechada comum. Enquanto isso, a gente... É, eles estão morrendo. Flechada comum tá comendo o rabo deles. Vamos pegar o que tá sobrando aqui. O duelo tá rolando ali. Eu descobri, cara, jogando um pouquinho antes, antes de ferrar o save, né? Que... Não tem como a gente ter unidades mais fortes que a dos bárbaros, que a dos naman. A gente vai, é... PK em coisas, tipo elefante. E que balista com fogo é essencial pra lutar com eles. Por causa do efeito moral. Nem pelo dano. Eu descobri que elefante também não é forte contra bali... Não é fraco contra balista, como eu pensava. É uma merda, cara. É uma mescla de coisas que tu vai... Vai acontecendo. Eu acabei perdendo o save porque eu avancei... Eu avancei demais e esqueci de salvar antes. Esqueci de salvar depois. De ter encerrado o episódio passado. Aí acabei avançando uns turnos e perdi o save. Esses caras vão tudo morrer aqui. Nossa senhora balista. Vamos matar esse cara aqui na porrada. A gente podia mandar esse cara aqui pra cá agora. Ele tá vindo pra cima do meu general que matou... Que matou o amigo dele. Vamos pra cima. Nossa, o range dos arqueiros é enorme, né? Por que eu duelaria com esse cara aqui? Esse cara é muito mais forte que eu. Vamos acabar com ele. Ele não vai nem conseguir andar, ele vai morrer. Morreu. Talvez você tenha pensado como se for a arma. Morre, maluco. Morre, indivíduo. Morreu. Vamos atrás da mulher. Você e os espadachins ficam aqui. Infantaria de não sei o que. Vem pra cá. Nossa senhora. Balista voando que... Voando tiro de balista aqui. Será que a gente mata essa mulher aqui? Matar todos os genera... Ah, acabou, mano. Acabou, galera. Eu poderia farmar esses arqueiros aqui pra ganhar XP, né? Poderia farmar bastante. Matar essa mulher aqui. Vamos ir pra cima dela. Talvez ela morra. Não sei. Ou a gente finaliza. Vamos finalizar logo. Me torna incontestável. Aê! Olha o dano que as balistas deram e os arqueiros deram. Maravilha. Eu perdi muita graça imperial porque eu matei muita gente. Pronto, destruímos um inimigo aqui. Esses caras aqui vão atacar a gente? Será que eu deveria... Será que eu deveria pedir... Pedir paz a esses inimigos aqui? Ao sal, sal. Só o sal. Será que eu deveria, mano? Porque, tipo assim... Esse exército aqui é fraco. Eu tenho como pegar os caras em batalha noturna? Putz, eu até tenho como. Caramba, mano. Como é que eu vou lutar isso aqui? Agora eu tô pensando aqui, mano. E aí, galera? Eu acho que eu vou ter que lutar... Nossa, vão ser dois exércitos giga... Ah, esse cara é nível 1. Xuxu. Xaltai é nível 4. Essa mulher é nível 5. Essa eu acho que eu consigo derrotar. O problema é o Xahodun. Xahoyuan, né? E os caras dele aqui. Caramba, mano. Que exércitos fodidos de grandes. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos segurar aqui. Vamos ver o que a gente faz. Aqui eu deixei os carinhas... Fazendo emboscada. Eu não me lembro. Acho que era emboscada. Vamos pegar... Um, dois... Três... Trebuchês... Acho que eu vou recrutar três trebuchês. Pronto. Três trabuco aqui. Se a gente perder lá em cima... Que é o principal, onde tá o velho e tudo mais... Que eu não acho que vai acontecer, tá? A gente tá... A gente tá numa vantagem absurda aqui. Eu botei esses caras pra correr aqui numa batalha que a gente fez. O problema é o exército grandão. Se eles vierem pra cima, eu embosco eles. Aqui também vou emboscar. Eu acho que a gente consegue, hein, galera. Vamos só passar o turno... E ver o que que acontece. Olha isso, mano. Filhos da mãe, cara. Essa vai ser uma baita de uma batalha, hein? Dois exércitos. Será que a gente consegue? Cara, eu não sei se a gente... Vamos lutar mesmo assim? Só de sacanagem? Vamos lutar só de palhaçada. Aê! O lado ruim... O lado ruim dessa batalha aqui, galera... É a quantidade de cavalo que eles possuem. E o campo de batalha. O campo de batalha que é um problema. Eu acho que se eu lutar aqui atrás da casinha... Ah, não. Aqui na casinha dá. Droga, hein? Vamos lutar aqui mesmo. Aqui no meio. Não tô nem aí. Vamos lá. Todo mundo aqui. Assume a postura aqui. Pra cá. Pra cá. Vamos ter que usar a cavalaria daquele jeito que a gente... Vou usar sem general, na moral. Eu vou ficar com... Eu vou ficar com o meu exército aqui. Pra dar moral pra eles. Ou eu vou com esse general? Vou com esse general aqui. Pronto. Vai vocês juntos. Ahn... O resto, mano. Cadê? Deixa todo mundo aqui no meio. Aquele fake gap. Hahaha. Ahn... Vamos lá. Eu acho que eles vão vir direto pra cima, né? Ou... Ahn... Tão te esperando, cara. Vocês tão esperando, velho? Ah, agora tão vindo pra cima. Eu acho que se eu duelar com um deles... De preferência um... Um mais fraquinho ali. O chuchu... Pera, o chuchu é mais forte do que eu? Caramba, o chuchu é mais forte. Até porque... Poxa, mano. O chuchu é mais forte. Ele tá nível 1. É por causa da arma dele, não é? Acho que é por causa da arma dele que ele é mais forte. Desgraçado. Eu acho que se eu meter os cavalos dos generais ali, morre um monte de gente. Nível 4. Nível 1. Nível 5. Ela não, mas acho que os outros eu consigo vencer numa boa. Se eu esperar muito tempo, o exército dele arruma ali. Acho que não tem escolha, né? Vamos ter que esperar muito tempo aqui. Vamos ter que esperar o exército do cara se ajeitar. Ah lá, o cara tá se buffando, mano. Os caras tão atirando... Tão ativando efeitos aleatórios toda hora, que não faz sentido. Cavalaria por aqui por trás vai ser difícil. Acho que... O certo é a gente proteger o flanco do exército, então. Bora, maluco. Será que eu vou ter que lutar com esse cara? Será que eu vou ter que duelar, galera? Será que eu vou ter que duelar com esse inimigo aqui? Não, chuchu. Sai fora. Zoltai, será? Vou aceitar, vai. Eu vou aceitar a duelar com ele. Vou matar os inimigos aqui. Nossa, a balista tá metendo porrada nos carinhas aqui. Que isso, velho? O maluco usou um porradão aqui. O maluco usou um porradão. Matou minha cavalaria inteira. Que isso, cara? Olha isso. Ele tá matando toda a minha cavalaria. Ele usou um ataque na terra que matou minha cavalaria inteira. Já era. Botou minha cavalaria pra correr. Não, 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 não. Isso é errado. Isso é... Isso não deveria existir nesse jogo, não. A gente vence o duelo contra esse cara. Que fácil. Por causa da habilidade passiva. O negócio é duelar com mais gente. Caramba, mano. O cara matou todo mundo. Ele usou isso aqui, ó. Golpe aterrador. Matou todo mundo. 9 mil de dano em área. Minha cavalaria derreteu. Minha cavalaria foi obliterada. Que babaca, mano. Como é que vence um negócio desse? Boa balista. Boa balista. Mata esses cavalos longentes. Filhote de tigre. Vou atacar eles com a cavalaria pra prender eles. Vamos prender eles aqui com a cavalaria. A gente vai tomar também. O bom é que a gente prende eles aqui no combate aqui. Ganhei o duelo ali, mano. Caramba, que foda. Aê, morreu. Pronto, vamos ir pro cavalo. Vai pro cavalo, filha da puta. Por que que tu não pega o cavalo, maluco? Ele não pega o cavalo, galera. Pega o cavalo e vai embora. Pega o cavalo, cara. Bugou. Aconteceu aquela mesma coisa que aconteceu daquela outra partida. O cara não pega o cavalo. Vamos continuar disparando aqui nos inimigos aqui. Continua disparando aqui. Pega o cavalo, filho da mãe. Oh, filho da... Cara, não é possível. Pega o seu cavalo, cara. Vai atrás do seu cavalo. Vai embora. Tá bugado, cara. Pega o cavalo, velho. Pega o cavalo. Mano, na moral, não dá. Pega o cavalo. O cavalo tá do lado aqui, cara. Não, esse cara tá morto, velho. Não dá, não. Não dá, não. Esse jogo tá trolando com a gente. Esse jogo tá trollagem com a gente. Não dá, não. O jogo é troll, mano. O jogo é nojento, cara. Irmão, pega o cavalo. Pega o seu cavalo e vai embora. Não vai rolar. Não vai rolar, mano. Olha isso aqui. Correu, tá preso. Não vai conseguir mais sair, não. Pega o cavalo. Não vai pegar. Morreu. Caramba, velho. Não dá. Ai, que ódio, cara. Que nojo. É o puro ódio, mano, aqui. Vamos lá. Pega o cavalo, pelo amor de Deus. Aí, pegou o cavalo. Não, eu desci do cavalo sem querer, velho. Sobe. Boa, boa, boa. Pegou o cavalo. Eu não acredito que eu peguei o cavalo. Eu não acredito que eu consegui. Vambora. Ah, o cara entrou aqui, mano. O cara tá caindo na porrada com a gente. Vamos atacar... Vamos atacar esse cara aqui. Vamos atacar esses inimigos aqui. A gente tem espadachim pra atacar os inimigos. Ataca quem tá aqui do lado. Tamo ganhando aqui, seja lá o que for, essa escaramuça aqui. Não. Meu general tá bem aqui, mano. Vamos, 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 vamos pra cá. Não sei se dá pra ganhar isso aqui, mas segurar a gente consegue. Vamos, vamos, vamos. Vamos atacar aqui Eu acho que os nossos arqueiros onyx Vencem esse maluco Não vencem Ou vencem Será que eles vencem, mano? Eles são unidades imperiais de elite Putz, fomos cercados Não deu tempo A gente até conseguiu vencer um ou outro idiota Mas não deu A gente até conseguiu cair na porrada com um ou dois generais Mas não dá não, mano Olha isso aqui Caramba, velho Ai, derrota corajosa Eu diria Derrota incontestável? Que zoado É... É deles Aê! Emboscada bem sucedida no Shamoke Pelo menos isso, né? Pelo menos isso Vamos lá Vamos só delegar Pronto A gente perde lá e ganha aqui Uma trama engenhosa Péssima notícia Donde seus mensageiros se ajoelha diante de você E entrega uma missiva com as mãos tremendo Grande líder Somos vítimas de uma conspiração traiçoeira Não temos ideia de quem está por trás da trama Peço desculpas Envergonhado por tamanha negligência O mensageiro se retira rapidamente Esse contrangimento não pode ser ignorado Cadê? Ué Tá, mulher morreu em batalha Coitada Perdi um povoado Eu vou perder outro povoado, tá? Eu não vou conseguir defender esse povoado aqui, não Esse aqui já era também, galera Vai ser do... Vai ser do Shahodun, filho da puta Eu até poderia fazer um exército gigante Mas não vale a pena, não Que trama é essa que fizeram com a gente, hein? Fizeram essa tal trama É... Ceticulosa aí contra a gente O que vai acontecer? Bom, eu preciso expandir Eu preciso expandir Eu preciso expandir pra cá Nossa senhora Povoado gigantesco aqui, cara Deixa eu voltar pra cá Esse cara aqui não vai conseguir expandir Do jeito que eu queria, não Vai ter que segurar esse lugar aqui Com tudo que você tem, meu nobre Recrutar uns espadachins melhores aqui E pronto Segura aqui com tudo que você tem Eu não sei se uma cavalaria Mais forte Não, não Esquece cavalaria Bom, por enquanto isso aqui é nosso Aqui a gente vai perder Não tem problema não Cadê o nosso exército? Cadê o... O selvagem aqui que ficou De guarda aqui Vamos atacar essa mulher aqui Correu, vagabunda Correu pra longe Desgraçada, velho Ah, tem um exército inimigo aqui, ó Caramba, mano O exército inimigo fugiu da gente Que otários What a bunch of losers Vamos lá Eu pensei que a gente fosse ter um embate ferrado Que nem no episódio passado aqui Mas os caras correram da gente A Sun Rai Eu acho que ela consegue enfrentar Esses inimigos aqui Deixa eu ver um negócio aqui Mais uma balista Acho que mais uma balista É muito importante, né? Vamos recrutar mais uma balista Trocar esse lanceiro aqui Por um lanceiro pesado Não tem mais espadachim pra trocar Só tem os espadachim porradeiro Acho que seria bom Milícia de lanceiro montada Acho que não Deixa do jeito que tá Leave the way it is Deixa do jeito que tá Leave the way it is Vamos diminuir os Os negócios que os caras tem Andando em território nosso aqui Vou recrutar mais uma balista Pronto, mais uma balista aqui Esse cara aqui pode recrutar unidades Tipo Do nosso Exército Mas eu não quero não Cara Dá pra atacar essa mulher aqui? Ou não vale a pena? Será que essa mulher consegue Vim pra cá? Passar por aqui? Acho que é intransponível, né? Passar pelo meio do mato aqui Vamos fazer uma emboscada? Será que a gente consegue? Vamos fazer aquela emboscada marota Que é a emboscada safada Cavalaria saqueadora Milícia de lanceiro Vamos pegar a cavalaria saqueadora Vamos lá Recrutar Não tem como recrutar lanceiro pesado Com esse cara aqui Safado, cara Sacanagem Estamos na vantagem aqui Os caras já andaram Tinha que andar Os trebuchês aqui Vão fazer o estrago Eu vou ter que recrutar Uma cavalaria mais forte aqui Na moral Agora que eu tô pensando Espadachim de Jean Pra segurar A cavalaria mais forte Do inimigo Que o inimigo sempre vai ter Uma cavalaria Mais forte do que a nossa E a gente tem grana Não tem por que não Recrutar uma cavalaria Mais forte, não Eu não sei por que Não recrutaríamos Vamos recrutar Dois lanceiros aqui Pronto Fizemos uma linha De frente boa agora Vamos gastar uma grana Agora com investimento aqui Infraestrutura Pra população Mais carente Tem uma trama Contra nós O que que tá rolando? Vamos diminuir aqui A graça do maluco Pronto Ficou com menos do que eu Otário É aquilo, né Aquele território lá Aquela incursão Que a gente fez aqui A gente já perdeu Infelizmente Nossa incursão já era Eu vou ficar aqui na cidade E é isso Vamos passar o turno Derrota incontestável Vou delegar Emboscada falhou, mano Vamos recuar aqui, mano Senão a gente vai perder Muita gente Recua pra perto da cidade Aqui Uma trama engenhosa Olha isso, mano Tacaram fogo Em alguma coisa aqui, ó Chamas da revolta Uai Destruíram o Zebul Que era o maluco Destruíram o Conrong Tá, vamos ver um negócio aqui Novo personagem adicionado A corte Personagem inimigo morto O que? Ele mata a gente Vamos matar Pronto Ele assassinou alguém, velho O cara ali Beleza Menos um clã Contra o nosso aqui Tal do Zebul Foi destruído O maluco voltou da tarefa Tá voltando no próximo turno Eu vou ter tarefas novas Beleza Eu tô me recuperando aqui Mas eu consigo atacar A desgraçada aqui Eu consigo atacar Esse cara vai vir pra onde Esse maluco aqui Espero que ele não dê a volta Espero que ele não consiga chegar onde eu tô Eu vou ficar muito triste se ele fizer isso Eu preciso de alimento Daqui a pouco o império cresce Eu preciso de alimento Tá, vamos lá, maluco Vamos vir aqui Vamos cercar aqui A Sanren Consegue vir pra cá Consegue vir pra cá Vamos lá Vamos cercar essa mulher com três exércitos Ela não vai ter pra onde ir Vitória incontestável Adeus Cadê seus elefantes agora? Ah, desgraçada Hein? Cadê seus elefantes agora? Morreu, filha da puta Puro sangue branco Eu quero esse cavalo Porco de pedra Vai embora Libera Puro sangue cinzento Eu quero Obrigado pelos cavalos Muito obrigado Pelos seus horses Vamos colocar um Um na Um na Sanren Que ela merece Colocar No velho O velho já tem um É bom colocar no X ali Ou ele já tem Ele já tem um Acho que o dele podia ser esse aqui, né? Não Deixando isso aqui Vamos lá O filho do velho já tem Esse aqui já tem Nossa, mano Nos exércitos tudo já tem cavalo? Esse aqui não tem, não Pega aqui Pronto GG GG Erradicamos o exército da desgraçada É o seguinte Uma hora a gente vai ter que fazer paz com os Namãs Mas eu vou destruir o Shamu aqui primeiro Vai ser uma coisa que eu vou fazer aqui Acho que eu já vou descer com os dois aqui, mano Desce com esse exército pra cá Com esse exército pra cá Já vem com... Eu acho que eu vou voltar com a Sunran pra cá agora Pra ela continuar tomando as terras dos inimigos aqui Vai levar cinco turnos Olha essa merda Um, dois, três, quatro Meu Deus do céu As distâncias são absurdamente grandes É como viajar de uma galáxia até a outra Eu vim pra cá Olha isso, cara Tem um maluco me esperando ali, ó O cara tem cara de mal O cara tem cara de mal e tá me esperando, velho Ali tem outro cara também, ó Ficou parado ali o cara Deixa eu fizer isso aqui Vamos vir pra cá pro Rio Vamos fazer uma coisa escrota Vem pra cá pro Rio Vou tomar esse lugar aqui Eu vou saquear esse lugar aqui Será que tem como fazer paz com o Salsal? Nunca Eles não querem, não Eles são muito grandes, cara O Ducado de Whey Eles são, tipo, muito grandes Deixa eu ver aqui um negócio, então Vamos ter que focar em dar upgrade nas coisas, então Cidade Menos 16 de comida Ruim Preciso focar em Recursos agora Cara, vou pegar renda Renda e qualquer outra coisa que não seja Renda é comida, né? Vou tentar pegar um equilíbrio dos dois A gente tá quase pegando rei Acho que se eu tomasse mais um território Eu pegava rei, mano Uma cidade Uma cidadezinha que a gente invadia A gente vira rei A população daqui A população daqui tá crescendo pra cacete, mano Manter a ordem pública tá sendo difícil aqui Na moral Eu só não tiro esse negócio de comida daqui Acho que eu vou demolir isso aqui Demolir essa grande casa de hóspedes Vou fazer, sabe o quê? Construção militar Que aí com a construção militar Eu consigo melhorar o tanto de coisa que a gente ganha aqui Coloco uma construção militar Que vai dar pra gente bônus de ordem pública Manutenção Renda de comércio Menos corrupção Tô perdendo muita grana pra corrupção, mano Deixa eu ver aqui Não tem como saber, não? Salário Manutenção de estrutura Não tem como saber, não Se a corrupção tá afetando Acho que eu nem devia pegar esse talento, então Hum, curso de construção de minas Recrutamento Acho que tá na hora de pegar uns prédios tipo de... Vamos pegar isso aqui Coisa agrícola nível alto Pronto, vamos só passar o turno agora Que... o que que é isso, cara? Filho da mãe Não tem nem como defender isso aqui Vamos só delegar Perdemos mais um lugar aqui Vamos vazar daqui, mano Com o nosso exército Vamos ir pra um lugar melhor Suprimentos destruídos Beleza O X-Sely Zaw-Yun Que merda, hein? Uma trama engenhosa Meu, menos ordem pública em outro lugar Olha isso, cara Construções danificadas Vocês são filhos da mãe, cara Vocês são tudo desgraçados Beleza Logística Caraca, cara Os caras tão tudo louco aqui Tá vindo um ataque de espiões aqui, maluco O ataque de sabotagem aqui Beleza Vai ser assim, então Vamos construir um negócio aqui Do que que eu ia construir mesmo? Acho que era ordem pública, não era? Pra impedir uma revolta aqui Olha o page nível aqui O administrador Vamos pegar a percepção O que que eu faço agora? Os caras tomaram o meu território Acho melhor eu vir pra cá Melhor eu pegar meu barquinho Vim pra cá Depois tomar esse território dos caras aqui Eu vou ficar nessa Pilha Vai embora Pilha Vai embora Saqueia Na real eu vou tomar esse lugar aqui Eu não vou saquear, não Eu vou tomar esse lugar aqui Aí eu vou correr aqui pra dentro E vou tomar essas fazendas Acho que eu vou fazer isso, velho Vamos ver Tomara que Tomara que funcione Nossas peripécias aqui, né Tipo Nossas vigarices Ah, a Sun Ren Não dá pra tirar essa Essa marcha dela Ela tem que vir pra cá Agora que eu lembrei Não dá pra tirar essa Essa marcha forçada dela Pelo menos Vai pra lá Sun Ren Desgraçada Vem pra cá Aqui eu não sei se a gente consegue tomar Será que a gente consegue tomar isso aqui? Tem o Shamoke aqui Tem uma guarnição bem fila da mãe aqui Deixa eu ver Meu Deus, meu mouse tá dando clique duplo Obrigado, mouse Pô, tem uma guarnição ruim aqui Não é boa a guarnição Vamos vir pra cá É boa ou é ruim essa guarnição? Sendo sincero Vamos fazer um Um cerco Olha, a guarnição dele é ruim Dá pra eu tomar Pronto Fica aí Fiz o cerco Como você se sente? Shamoke Com um dos seus Fazendo o cerco Contra você Esse território é meu, né É um território que é meu Até aqui Putz Esse cara vai me atacar? Será que a Lady Zuron vai vir junto também? Não perca No próximo Caramba, mano Agora eu tô em dúvida Campesinato Vamos botar umas Uns negócios Umas tarefas aqui Ou a gente convoca um segundo exército aqui Vamos convocar um segundo exército aqui Esse cara aqui Acho que vai ser perfeito pra defender Lady Xi Não Tem que ser um maluco Tem que ser um maluco Mas badass Juan Xi Deixa eu Juan Xi Acho que é bom Na real tem que ser um cara Que sinceramente aguente porrada Não pode ser alguém muito Acho que Juan Xi é melhor É barato A comitiva dele é barata E aguenta porrada ele Acho que esse inimigo não anda aqui No meio do mato É muito difícil pra ele Aqui tem uma guarnição legal pra caramba Pra gente conseguir defender Vamos fazer um negócio de ordem pública aqui Putz, não dá Tá sem grana Ah Ah, é impossível construir cópias A gente ia construir coisa militar Lembrei Pronto Isso aqui vai ajudar na ordem pública Aê Nivelou Ficou nivelado aqui Já não vai mais subir A irritabilidade do lugar aqui É maluco Tamo vivo Mais um turno aqui Os selvagens Nos odeiam A gente sobrevive a eles Do jeito que a gente consegue Dá pra gente subir aqui Não, não dá pra subir aqui Merda Ah, dá pra subir aqui Pronto Próximo turno a gente toma Esse lugar aqui deles Próximo turno vai ser nós Bom Acho que é só passar E rezar Olha o tamanho do nosso território Como é que tá grande Deixa eu ver se eu vou fazer paz com alguém Ahm Ducado de Ian Que tá ali em cima Mas esses caras Meio que me odeiam O Menhu O Menhu Seria legal fazer paz Eu não quero Eu não quero guerra com ele Vamos fazer paz com ele Ele não vai querer ser meu vassalo Ahm Comércio e casamento Vou solicitar alimento dele Vamos ver aqui Pronto Paz em troca de alimento O Menhu não vai nos atacar O Menhu não vai nos atacar A Lady Zhurong não vai nos atacar O Shamok eu tenho que destruir O Shamok eu tenho que acabar com ele Se eu não destruir o Shamok Ferrou E esse velho aqui O meu vassalo não vai atacar ninguém não Ele tá meio que preso né Aqui em cima Ele tem tipo uma província E tá preso Meu Deus Mouse Mouse troll Eu querendo passar o negócio O Mouse foi lá e Ativou duas vezes Bom eu fiz paz com o Menhu Então acabou né Se eu fiz paz com o Menhu Já era né Ele não vai me atacar de novo né Espero que não Vamos voltar pra cá com a Sun Rain então E guerra com a própria mãe Guerra com a própria mamãe Vamos passar o turno Ah o cara quer convidar pra coalizão pessoal E o Anshal Derrota acirrada Meu caro Shamok Será? Será que é uma derrota acirrada galera? Será? 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 Olha Como eu quero ter certeza Eu quero tomar esse lugar aqui Eu acho que eu vou Cara eu queria muito bagaçar ele Com as minhas balistas Na moral Vamos lutar? Vambora Então galera Eu vim do futuro Pra avisar que não deu bom Essa batalha aqui Vamos recuar Que isso? Removeu o cara da coalizão Ae Crianças na mão Menos relações Olha só Os caras estão tentando Acabar com a nossa Com a nossa facção aqui Com artimanhas Políticas Olha quem tá aqui Um dos filhos do Salsal Tá bem aqui Ele vai tentar tomar Essa terra nossa aqui Não sei se a gente consegue Não sei se a gente consegue Mandar embora E depois chamar A comitiva Ou é melhor Vim direto pra cá Andando Acho que é melhor Vim direto pra cá Que se dane Eu não sei se eu consigo Defender O ataque Desse merda aqui E vir pra cá Não sei Eu vou pensar Talvez eu crie um exército Aqui Vou criar um exército Aqui Aqui Vou criar um exército Aqui em cima Em Xong Alguma coisa Vamos lá Vamos criar um exército De espadachins Esse cara aqui Pronto Esse cara aqui Vai segurar aqui Tranquilo A gente tem grana É isso Enquanto tiver dinheiro Tá bom Cadê aquele meu carinha Que tava isoladas Aí Aqui Olha o que os caras fizeram No desespero Eles entraram aqui Desesperados Eles vieram aqui E desesperados Eles Eles tomaram Esse lugar aqui O que eu vou fazer Eu vou vir pra cá Pra água E eu vou vir pra cá Aqui embaixo Eu vou tomar de volta O porto pra mim E vou ficar tranquilo Na minha Cadê o velho Com o velho Mais o cara Eu consigo destruir O chamouque De uma vez por todas Aqui Não de uma vez Por todas Mas fazer Aqui o que precisa ser feito Vamos vir aqui Faz o cerco Mata de fome Como é que o jogo Fala que a derrota É acirrada Se quando tu entra Em combate Com o chamouque Tu perde na hora É ridículo Cara Os namã Eles são ridículos De forte Vamos lá Olha lá Só assim Pra ganhar os namã Porque eles são ridículos Quem duelou Quem duelou Com quem Ah O Xixin Venceu o chamouque Num duelo Não sei como Pronto Tomamos aqui É nosso agora Agora tem que tomar A cidade do chamouque Mano Acho que não tem mais nada Pra fazer nesse turno Aqui Deixa eu dar uma olhada Tem esse cara aqui Se recuperando Com as unidades Aqui Eu até posso fazer Unidades mais fortes Aqui Trocar esses caras Aqui por Por uma Milícia de De Camponeses Tá ligado Camponeses é bem mais legal Ah Não Não Moral pro meu exército Pronto Mais moral pro exército Isso Vai ser suficiente Eu acho Que Se eu vier pra cima Desse cara Eu perco aqui Ele toma esse lugar De mim Então eu tenho Eu tenho obrigação De destruir o chamouque No próximo turno Ou não Porque o jogo é troll E a gente vai ter que Acabar andando por aqui Tem que passar pelo rio Né Jogo troll Bom galera Acho que eu vou encerrar por aqui Tem muito o que fazer aqui não Só uns upgradezinhos Vamos dar um upgrade aqui E é isso mano A grana A grana apertou Por causa do Tanto que a gente gastou Dando upgrade nas coisas E Vou encerrar por aqui Enquanto a gente ainda tá Vivo Beleza Falou Tchau